Nossa, como tá ruim a imagem aqui, porque eu tô aqui no canto, mas bora começar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que eu sei. Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Meninas, hoje é quarta-feira, vlogando um vídeo aqui pra vocês, começando a vlogar. Pra ver meu cabelo agora de manhã, tá meio molhado ainda, ó, e aqui fica assim, gente, ó, sai lá de dentro. E aqui desse lado também, aqui, ó, coisa, não? Aí eu vou lá passar a escova pra secar e já dar uma alinhada nesse aqui. E hoje os meninos não vão pra escola, porque o Renan, na verdade, hoje não tem aula, porque tem uma formatura do ProERD, né? E o Bonitinho não quer ir na formatura, que é no ginásio aqui em cima, não é nem na escola. Não quer ir, eu levaria ele, né? Seria muito legal. Você não pegou a camiseta ontem? Não, eles vão andar lá. Ah, porque eles iam dar camiseta na terça pra participar da formatura. O Renan, o Rian fez essa formatura. E ele tinha a camiseta, mas a camiseta é azul. Ele usou até não serve mais. Eu acho que até você usou depois. Mas ele não quer ir, gente, então eu não vou levar. E o Rafael teria aula. Porém, os dois não gostam de ficar sozinhos na escola, e eu não confio mais na escola, né? Triste dizer isso, mas é verdade. Eu não confio mais na escola, baixa aí, Rafael, em deixar ele ir pra escola sem o Renan. Então ele não vai, né? Me julguem, ou não me julguem, quem sabe o caso lá que eles apanharam na escola, e que a escola nem me chamou, foi um pouco negligente sim, né? Procurem nos meus vídeos aí, que vocês vão achar isso, tem que uns dois pra três meses. Então eu não deixo ele sozinho mais. Então ele vai faltar. E acabei de tomar café, gente, pra começar o dia, quero dar uma ajeitada na casa ainda na parte da manhã. Porque hoje tá friozinho, gostosinho, sábado tá frio, tá um aquele ambiente gostoso. Aí eu vou, de tarde eu quero fazer uma canjica com coco, que ela não ia ter feito ontem, mas eu não fiz, porque ontem eu amanheci bem preguiçoso. Ai, que susto! Ai, você comporte. Vai me bater? Valeu! Aí, esse negócio de bater de vocês aí não dá certo. Como não? Vamos ser espertinho, bater card. Mas, quero fazer uma canjica depois do almoço. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá o banheiro. E é isso, gente. Acabei de tomar meu cafezinho, eu tomei meu cafezinho cremoso. Maravilhou. Eu falei pro jovem não trazer pão pra mim, porque eu não queria pão, porque ontem eu acho que eu comi demais, sabe? Eu não faço dieta, né? Mas eu tenho consciência de quando eu sei que eu comi demais. E quando eu sei que num dia eu comi demais, que eu buzei no outro, eu tento dar uma desacelerada. Inquilíbrio. Principalmente porque eu quero fazer canjica também. Então, eu falei pra ele não trazer pão pra mim, que eu não queria. Embora ele trouxe, né? Ele trouxe. Mas, gente, trouxe uma rosca linda e maravilhosa. Mas eu venci. Eu não comi. Vou mostrar pra vocês. Ó, os dois lá, curtindo a maior preguiça. Ó a mesa, que bagunça, gente. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui, ó, que o jovem trouxe, ó. É uma rosca doce. Linda, maravilhosa. Mas, eu consegui vencer, gente. Eu não comi. E ó lá isso. Agora, você tem que arrumar essa mesa aqui. E eu vou colocar a roupa na máquina. E dar uma ajeitada na casa, né? Ai, é isso. Ah, sim, eu quero ir em São Roque com o jovem. Perguntei pra ele se ele vai, né? Lá na retífica pra ele me levar. Que eu quero comprar, gente, uma prateleira. Na verdade, não é uma prateleira. Tá escrito fruteira. Mas, eu acho que tem nada a ver com fruteira, gente. Se eu for lá, vocês vão ver. É de madeira. Não é, assim, uma coisa de excelente qualidade. Porque tá bem baratinho. Mas, não tem problema. Por quê? O banheiro vai terminar amanhã. Amanhã, quinta-feira. Ele falou que entrega o banheiro pra gente. E aí, por enquanto, a gente não vai ter o armário, né? A pia. Eu acho que a pia, a gente vai comprar pro mês que vem, de outubro. E eu quero deixar minhas coisas lá, sabe? Tomar um banho, acordar de manhã, desculpar meu dente, usar minhas coisas. Não precisa vir aqui. No banheiro daqui. Então, já vim pronta de lá. Então, eu de noite, tomar banho de alim pra cama e passar meus cremezinhos. Então, eu vi, tem uma loja lá que tá em promoção. Isso aí, tá bem baratinho, gente. Não sei se é 16 ou 19 reais. Bem baratinho. É por isso que eu sei que já não é de qualidade. Que é impossível um negócio de madeira custar isso, né? Um negócio de madeira boa. Então, eu pensei, né? Eu compro isso, coloco lá no cantinho onde futuramente vai ser a pia. Pra colocar meus produtinhos, né? Doutorando, essas coisas. E é isso. Aí, depois eu vejo o que eu faço com ela. Parece ser bem útil até, sabe? Pra guardar as coisas. E é isso. Aí, ele mandou um áudio pra mim agora pouco. Eu vou ouvir. Porque eu perguntei pra ele se ele vai. Que aí ele vai me levar. Aí, eu vou junto, né? Pra passar na loja pra comprar. Prontinho, gente. Já arrumadinha para começar o dia. Olha a diferença que faz secar o cabelo, né? Essa semana, eu preciso matizar ele. Que tem uma sexta agora. Faz 15 dias. Eu preciso dar uma matizada, ó. Mas, ó, que delícia. Gente, meu cabelo não ficou seco. Tá vendo como ele tá bem legalzinho, ó? Só que depende do shampoo. Eu comprei um shampoo lá que chama Ox. Ox, de cabelo pintado. Menino do céu. Falei, o nome dele é Ox. Ele oxibou meu cabelo. Ficou seco, esturricado, horrível. Parecia que tava até grosso, sabe? Não traquei. Então vai. Aí, eu voltei a usar o que eu usei primeiro. Que é o Marceve. Os armelhinhos, sabe? Aí, menina, deu super certo. Olha só. Que maravilhoso. Essa unha aqui tem que tá mais ou menos. No vídeo, né? Porque de perto tá feio. Agora essa nem no vídeo tá passando. Aí, passei meu rimeuzinho e meu lipitinte. Que não é batom. E bora começar o dia, gente. Tem que lavar essa loucinha aqui. Passar um paninho no fogão antes de fazer o almoço. Que não vai dar pra vocês verem. Mas tá cheio de pinguinho de gordura, sabe? Então, eu vou passar um paninho só com o desengordurante. Antes de começar a fazer o almoço. E eu tenho que ir lá ver a obra. Mostrar pra vocês como é que tá. E ligar a máquina. Que eu coloquei a roupa lá. E tem que ligar. Agora, falta ligar. Bora lá. Fiscalizar a obra. Vamos ver, vamos ver. Vai fiscalizar. E filmar ainda. E filmar ainda. Que é pra ficar registrado. Tá rejuntando aí já? Não. Vou fazer o chão agora. Agora vai pro chão? Vou. Interessante. Final de semana. Quero meu banheiro completo, hein? Olha. Olha. Gente, olha o IP. Que coisa mais linda. Só que... Ai, procurando puxar o zoom aqui. Não tô conseguindo. Ó. Ano passado ele ficou todo, todo amarelo. Agora ele ficou mais em cima. Embaixo tem meio pouquinho. Mesmo assim é lindo de morrer. Lindo de viver, tá? Lindo de morrer, não. Muito pesado, né? Gente, ó. Vou fazer a canjica já. Aí aqui eu já coloquei água pra esquentar. Pra fazer o arroz. Pra fazer o almoço, né? E feijão pra cozinhar. Já dei uma limpadinha no fogão. Tava bem bovirado. Já lavei a lojinha. Aí a canjica. Tá vendo que tá fumaciando? Porque ela tá fumaciando, gente. Porque o ideal é colocar de molho. Mas eu esqueci de colocar de molho ontem, né? É legal deixar de um dia pro outro. Então eu coloco no micro-ondas. Coloquei por cinco minutos. E ó, gente. Faz o trabalho de vinte e quatro horas de molho, tá? Vale pra feijão também. Então eu já vou pôr pra cozinhar. Por quê? Outro dia eu fiz um bolo de cenoura. E eu percebi que eu fiz o bolo de cenoura no almoço. É melhor, entendeu? Porque quando eu termino o almoço, já tá tudo feito. Agora eu geralmente eu limpava tudo. Eu arrumava tudo. Depois eu ia fazer, né? Então, enquanto faz o almoço, já vou cozinhar a canjica. Eu espero que ela não derrame no meu fogão. Porque a última vez eu fiz no fogão a lenha, né? E aí de tarde, quando eu quiser comer, já tá pronta. E aí eu vou em São Roque, acho que depois do almoço, que eu já vou buscar aquela prateleira lá que eu falei pra vocês. Aí quando eu chegar, a canjica já está pronta, meu bem. Tem coisa melhor. O que foi, Renan? Gente, olha a pagada que eu consegui fazer. Não, Renan, espera aí, eu vou juntar. Olha, isso aqui era alho misturado naquele meu potinho ergométrico, que chama, né? Ergométrico, alguma coisa assim. Olha, gente do céu. Não sei se eu tô triste pelo alho ou pelo pote. Acho que pelos dois. E aí eu peguei esse daqui rápido, achando que dava pra me aproveitar pra gente fazer o almoço, né? Mas tá com uns caquinhos pequenininhos, melhor não arriscar. Ô, senhor. Diz que é bom, Renan. Sabia? Diz que é bom quebrar vidro. Não quebrar vidro, quebrar coisas, gente, sabe? Quando quebra, assim, porque diz que é livramento. E o livramento foi grande, porque esse prejuízo foi grande. Então eu aceito. Gente, ó. Aqui eu fiz pra mim aquela ervilha torta, que vocês viram que eu comprei na feira. Olha, só eu como, né? Porque eu tô fazendo carne de porco ali. E eu não como carne de porco, então quando eu faço carne de porco, eu faço alguma coisa pra mim. Aqui é a canjica. Acabei de desligar, falta sair a pressão. Arrozinho já pronto. E aqui é um feijãozinho já temperado também, ó. Só dando uma fervidinha que eu acabei de cozinhar. Esse feijão novo, novo, novo. Aí ali naquela panela tem... Acho que vai dar mais duas potinhas pra congelar. E aí tem essa loucinha já, né? Ó, já temperei a canjica. Ela tá bem molinha, sabe? O milho cozinhou bem. Não derramou no fogão. Coloquei um pouquinho de óleo. E não derramou. Aí eu temperei com leite condensado, creme de leite, um pouquinhozinho de leite. E coco, ó. O coco, tá vendo? Agora eu vou deixar ela dar uma engrossada aqui. E aí já tá tudo numa boa. Depois eu mostro pra vocês como é que ela vai ficar fria, né? Que ela fica bem encorpada. Gente, vou comer minha canjica agora. Meu Deus, mandei tudo aqui. Tava molhado. Já é depois do almoço. E eu ainda não fui indo lá na loja, então vou aproveitar. Ó, bem depois do almoço, tá, gente? É quatro horas já. Tá precisando feijão? Ficou bem cremosinha. Só que ela tá morna ainda. Ela vai ficar mais cremosa. E... O Rafa quer provar, né? Porque ele não tem certeza se ele gosta. Ah, eu comi. Você não falou que você não sabe? Se você gosta. Vou pôr só um pouquinho. Se você gostar, eu coloco mais, tá? Só pro encher, né, amor? E aí, Afanão? Ah, essa sala é muito escura, gente do céu. Como essa sala nem tristeza. E aí? É aprovado. Gostou? Amei. Gostou? 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 I know you're not the type to stay. Went out with your friends, disappear after ten. God knows when I'll see you again. Try to find another reason. Gente, o Job veio na retífica E olha que eu percebi que eu não sabia Que tava dormindo, tá de cinto, ó Só que tá errado o cinto, né? Dormi em cima do bagulho ali Aí esperar o Job resolver o que ele veio resolver aqui na retífica Aí a gente vai passar lá na loja Na verdade, só eu vou descer na loja, né? Ai, que bonito, cara Tá com o maior jeito de chuva É... Diz que vai chover, amanhã você chover na manhã E amanhã o Renan tem ecoterapia Vou ver como é que vai ser, né? Marca o filho, né? Pois é Tô cantando inglês, filho, ó Tô no fim, tá me tô aguentando Ó, gente, é isso aqui, ó Na foto eu achei maior Mas tá ótimo Escolhido Olha, gente, que bacião legal Vou pegar uma nova, entendeu? Pra tirar a sua beiradinha E colocar a parte de baixo E o piso tá pronto Que legal Você gostou, Renan? Ria? Ele encaixou hoje ali O nicho pra me ver Como é que ficava Fica legal E aqui não choveu, né, Ria? Nem um pouco, né? Não Aí eu tô pôndo roupa no varal, ó Vai vir de noite a chuva Vai vir de noite a chuva Aquele dia eu tava cortando o piso aqui Eu não coloquei Aí o João vai dar uma lavada ali Dentro do quarto Por cada poeira Pra gente dormir É isso Tchau Ó, gente, deixa eu mostrar agora direito aqui pra vocês. É isso aqui, ó. Achei tão bonitinho, né? Delicado. Ela já entrou. Na foto parecia maior, mas só que eu falei pro jovem. Menor ficou melhor ainda, porque só pra guardar creme, essas coisas, sabe? Colocar no cantinho lá do banheiro. E ó, depois, que eu não for usar mais, eu posso colocar assim, ó. Uma plantinha. Que da hora, né? Gostei, hein? Até como supera mesmo. Olha que legalzinho. E foi R$16,99 mesmo, gente. E até que não é tão ruim, só é bem pequenininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.